Uns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal sobre skins baratas que quase todos já tiveram em seus inventários de CSGO Então hoje eu decidi trazer um vídeo para quem está iniciando no mundo de skins de CSGO Mas não tem muito dinheiro para investir Vai começar com um budget pequeno Mesmo gastando pouco você pode ter skins lindas no seu inventário de CSGO Então vem comigo e acompanha o vídeo até o final para você pegar essas dicas que eu vou soltar aqui para vocês hoje Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar para você O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir Em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito E a primeira skin da nossa lista é a magnífica AK-47 Headline ou linhas vermelhas Eu mesmo tenho algumas AKs Headlines, eu acho uma skin muito bacana Principalmente porque combina bastante com adesivos holográficos Mas para você que está iniciando no mundo das skins, você pode pegar uma AK Headline sem adesivos nenhum Ou então com alguns adesivos baratos que realmente sejam ali bonitos Mas não acrescentem muito no preço dessa skin não As possibilidades aí para crafts que ficam bonitos na AK Headline são gigantescas E para você que está começando a investir em skins, é uma boa opção uma Headline porque ela valoriza Como é uma skin que muita gente quer, porque dentro do jogo é muito bonita Essa textura de fibra de carbono e as linhas vermelhas combinam bem Muita gente acaba comprando um pouco acima do preço e aí ela vai aos poucos valorizando Então vale a pena investir em uma AK Headline no seu inventário se você estiver começando aí no CSGO A segunda skin da nossa lista é a USP Cortex Essa skin aí tem um design muito bacana Ela tem aí um rosa, um cinza, desenho de caveiras É uma ótima escolha para você que quer uma USP barata Você não precisa gastar muito para comprar uma USP Cortex E na minha opinião ela é uma USP bacana Uma outra skin que eu acho muito bacana e tem um design muito bom assim pelo preço dela tá É a Alp Mortis Ela foi criada pelos mesmos designers que criaram várias skins famosas aí do CSGO Como por exemplo a AK Imperatriz e a M4 Imperador São designers brasileiros do time aí da Two Minds Studio E a Alp Mortis aí é uma das skins de algumas coleções aí que eles têm tá É uma skin barata se for a sua primeira Alp para você que está começando aí no mundo das skins Já é uma escolha muito boa E é uma skin que não tem a tendência de cair de preço de forma alguma Uma outra Alp que você poderia escolher para a sua coleção né Para o seu inventário Ao invés de pegar aí a Alp Mortis Seria a Alp Ateris Também é uma skin barata Tem uma tendência aí de ir subindo de preço devagar né E a Alp Ateris assim Tem um design muito bacana né Ela tem aí a serpente né O que dá aí esse design no tom verde É bem atraente realmente O preço é bem atrativo E é uma skin muito boa Em game assim ela parece que ela vale mais do que você paga por ela Uma skin que está valorizando bastante é a M4x4 Rei Dragão tá Ela não é uma skin barata Mas vale muito a pena gastar um pouco mais aí para ter uma dessa M4 Que é uma das skins de M4 mais lindas do CSGO Eu já tive no passado assim que ela foi lançada Gostei bastante Tem uma combinação aí de azul e branco E é sem dúvidas uma das skins mais legais aí para a M4x4 Além de também estar valorizando ao longo do tempo Outra opção se você quiser gastar menos É a M4x4 Evil Daimel Ela também está valorizando ao longo do tempo Essa aqui é um pouco mais simples né Mas ela é muito bonita Combina aí o vermelho com o preto E a série tem cheio aí na questão das tonalidades né Esse tom vermelho dentro do jogo Acaba deixando essa M4 extremamente bonita Agora nós temos outra AK-47 Que é a AK Orbita MK01 Essa é uma AK que tem uma temática meio futurista Ela combina aí as cores vermelho e cinza É uma AK boa Tá valorizando devagar ao longo do tempo E é aí uma outra opção que você pode colocar no seu inventário de AK-47 Se você não quiser por exemplo colocar a Headline Que eu falei mais cedo Não é todo mundo que usa a M4-1S Mas eu vou deixar aqui uma sugestão de uma skin bem bacana Que é a M4-1S Hyper Beast Essa daí é uma das skins mais loucas já feitas A Alp Hyper Beast também é muito bacana E é uma skin muito bonita aí pra ter no inventário Todas as skins que eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje são muito bonitas E fazem parte aí do inventário de muitas pessoas Também tem muita gente que tem o sonho aí de comprá-las Então eu queria saber de vocês aí dessas skins que eu mostrei hoje Quais vocês mais tem vontade aí de ter? Qual você tá pensando em comprar? Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários de vocês Não esquece de deixar o likezão aí no vídeo Se inscreve no canal e ativa as notificações E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto, um abraço e falou! Tchau!